Seguinte, rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo, tá? E no vídeo de hoje, mano, a fruta que a gente vai testar é uma que foi pedida muito por vocês, tá? A gente fez uma enquete aí no canal pra ver qual seria a próxima fruta. E a fruta escolhida, mano, foi a Blizzard. Rapaziada, se você tem noção que a Blizzard é uma fruta que eu nunca comi, mano, eu nunca comi ela por conta que, sei lá, não achei ela tão legal, não. Vou ser bem sincero com vocês, rapaziada. Não curti ela, não, assim, assim que eu vi, eu falei, ah, achei mais ou menos, tá ligado? Achei mais ou menos, assim. Eu lembro, a única coisa que eu lembro dela, mano, é que ela tinha uns furacãozinhos assim, você voava num furacãozinho, num tornado de gelo. Você fazia um ataque parecido com o do... com a da Venom. Que, no caso, é aquele ataque lá, mano, que você meio que... que soa um pendão, tá ligado? E ela tinha um ataque parecido, assim, que dava muito dano. Eu acho que dava mais dano que o da Venom, mano, se pá, viu? Porque, tipo, a galera meio que falava muito bem dela. E ela também tinha uma shuriken de gelo. É, tipo, é isso que eu lembro dela, tá ligado? Mas, como eu disse pra vocês, mano, essa aqui é uma fruta que eu nunca joguei, nunca testei. Eu só sei desses ataques porque eu vi... na verdade, eu nem vi vídeo, rapaziada. Eu só via a galera usando em mim mesmo, tá ligado? Os caras tentaram me derrotar aí. E aí, eles usavam esses ataques em mim. Mas antes de eu começar a opagem mesmo, rapaziada, eu quero dizer pra vocês que recentemente eu tô recebendo uns comentários muito bons, tá? Nossa, muito tempo que eu não recebo uns comentários muito bons assim. Dizendo que vocês gostam muito dos meus vídeos, tá ligado? E que aí vocês querem mais, tá ligado? Ah, plegue, eu tô sem nada pra fazer. Posta um vídeo, tá ligado? Eu recebi um comentário assim lá no meu Insta, tá ligado? Aí eu falei, caraca, doido. Vou aumentar a frequência do canal, mano. Rapaziada, atualmente a gente tem uma frequência aí de, sei lá, mano, uns três vídeos por semana, tá ligado? Porque eu também tenho outras coisas pra fazer, né, rapaziada? Tem que postar vídeo no TTK, tá ligado? Tem que postar vídeo naquele lá no outro com o K lá, que é meio laranjinha, tá ligado? Tem que fazer shorts, tem toda a parada, mano. Tem também agora os dois outros canais que eu tô tentando postar vídeo lá todo dia, tá ligado? Então tá meio complicado, mano. Aí a galera fala assim, nossa, plegue, eu gosto de você, mas eu só gosto de você no Bloxfruit, meu amigo. Bloxfruit não vai viver pra sempre, rapaziada. Tem também aí, ó, essa atualização aí que estão dizendo aí que vão acabar com todo mundo. Eu não sei nem se o meu pai se vai rodar. Não sei nem se o meu pai se vai rodar essa atualização aí, mano. Pode ser o meu fim ali, tá ligado? Então, mano, ó, cola nos segundos canais aí, tá ligado? Porque pelo que eu tô vendo, vai ter muita gente que também vai parar de jogar o jogo porque o celular não vai rodar, rapaziada. Essa é a realidade, tá ligado? Eu não sei como é que vai funcionar essa atualização. Eu tô com muito medo porque, mano, tipo, eu gosto muito de Bloxfruit. De verdade, rapaziada, eu gosto demais, mano. Esse jogo é muito bom. Só que tem a chance de o meu PC não rodar, como eu falei pra vocês, tá ligado? Então, mano, quem puder, cola lá só pra me fortalecer, tá ligado? Só pra gente dar uma monetizada naqueles canaizinhos ali. Mas é isso aí, mano, ó. Vai estar o link na descrição caso você queira ir lá, tá ligado? Porque, como eu disse, mano, indo lá você me ajuda demais, rapaziada. Vocês não tem noção disso, tá? Mas aí, vamos gerar nossa sorte do dia, tá? Tamo com 1 milhão e 300 mil. E, com certeza, mano, eu não vou nem pedir hoje, hein? Eu não vou nem pedir porque eu sei que meus inscritos são fiéis e eles vão dar like, tá? Eles dão like. Eu vi lá o vídeo da Vila, eu fui muito bem. Então, não vou nem pedir, tá, ó? Já vi uma fruta do amor que significa que o meu amor pelos meus inscritos é muito grande, mano. Mano, tem um cara batucando aqui, rapaziada, mas, ó, ignorem, por favor, mano. Eu juro, eu tô tentando só gravar um vídeo aqui, mas o cara não tá deixando não, mano. Mas é isso aí, mano. A fruta do amor significa que o meu amor pelos meus inscritos é enorme, tá ligado? Então, é isso que ela simboliza nesse vídeo aqui, mano. O bom é que eu acho que a gente já tá full amor, viu? Não, tamo não, ó. Faltou, faltou literalmente uma frutinha pra nós, pra nós ter ela full. Cadê? Aí, ó. Era isso mesmo. E aí, mano? Bom, rapaziada, vamos comer essa fruta logo, tá? Cadê? Cadê? Onde é que é a fruta? Também é uma fruta da Blizzard. Perfeito, mano. A gente só tem quatro dela, rapaziada. Mas antes, né, dessa vez eu não vou ser burro. Tá, eu fui um pouquinho, mano. Eu fui um pouquinho aqui incompetente, mas não tem problema, não. Vamos sair logo. Vamos lá pro cantinho da Terra do Chocolate. Que, no caso, já tá até de noite, mano. Mas eu acho que não vai ter problema, não, tá? Espero que não tenha, pelo menos. Vai demorar pra... Nossa, a lua tá subindo ainda, rapaziada. Vai demorar um pouquinho, então. Tá, vamos comer a frutinha aqui. Já vou subir em cima desse pau aqui, rapidão. Agora eu vou comer a fruta, tá, rapaziada? Porque, como eu disse, mano, eu nunca comi essa fruta na minha vida. Eu não sei nem... Não tenho nem ideia de como que ela funciona, tá? Ó, maestria nível 1. A gente tem o Snowflake Shuriken, que foi o que eu disse lá pra vocês. Que era a Shuriken. Ó. Ah, já curti. Caraca, 3k de dano? Mano, se ela fosse que nem a Avenida daninhária, eu vou ficar muito feliz, mano. De verdade. Deixa eu só ativar meu haki aqui. A gente tá de Mink, tá? Então a gente tá mais rápido que normal. É, rapaziada. Ela não dá tanto dano, mas até que ela é legalzinha de jogar, tá? Ó, já curti. Jogar essas shurikenzinhas aqui é interessante, mano. Deixa eu ver se consigo jogar mais uma. Foi os 3. A gente foi pra que nível? 40, 50. 40 a gente faz o tornado, né? Aí, rapaziada, o tornado que eu falei pra vocês. Porque eu lembro que os caras falavam que esse tornado era muito apelão, mano. Quando ela chegou no jogo, rapaziada, eu lembro muito bem que os caras falavam que esse tornado dela era muito bom pra farm, mano. Eu não sei porquê. Olha, nossa, olha o que knockback desse bicho. Agora eu entendo porquê. Agora eu entendo, tá? Agora eu entendo total, mano. E agora que eu me toquei, rapaziada, que a maestria dela é 2.050... 2.050 é sacas. 250, mano. Não vai ser tão fácil quanto a Venom. Tipo, não vai ser tão fácil quanto a Venom. No caso, a Venom foi mais difícil. Vai ser tão fácil quanto a Venom, tá ligado? A Venom foi fácil demais. Porque a gente tinha a parada do Céspingo. Mas a Blizzard, mano. Putz, rapaziada. A Blizzard é uma fruta que eu não vejo em trade. Não vejo, mano. Pode falar o que quiser. Eu não vejo em trade. Não vejo a galera usando também. Raramente você vê um cara e na maioria das vezes o cara tá de Ice, tá? Deixa eu testar esse segundo ataque aqui. Que agora eu fiquei meio interessado. Entendi, foi nada. Mentira, eu entendi sim, rapaziada. Ele joga um tornado que joga os caras pra cima, mano. Curti. Olha, mais uma fruta que eu disse que eu gostei. Aí os caras falam, nossa, o Pleg gosta de todas, não sei o quê. Mas, rapaziada, as frutas são boas, mano. Nossa, muito bom, muito bom. Cara, isso aqui, eu acho que dá pra jogar para MP com essa aqui, rapaziada. Essas shurikens aqui, elas são muito interessantes, mano. Passa, quando eu pegar essas frutinhas tudo pra PVP, rapaziada, vocês vão ver, mano. O pai vai estar como? Ó, eu vim com essa aqui, ó. Essa aqui, pelo que eu entendi, mano, eu posso jogar ela pra qualquer lado, viu? Tipo, eu posso estar bem à distância do cara e mesmo assim... E mesmo assim vai acertar nos manos, tá ligado? Ó, deixa eu ver se eu consigo juntar esses caras aqui. E agora eu vou lá longe e eu vou até jogar meu tornado aqui, ó. Ah, não, não, não. Ah, não, peraí. Eu, eu movo ele? Mano, se eu conseguir mover ele, rapaziada, é quebrado. Já vi que é quebrado. Se eu tiver livre coisa pra mover ele pra qualquer lugar que eu quiser, mano... Não, eu acho que não, viu? Eu não sei se ele funciona com eu andando... Tipo, não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas eu andando no chão aqui controlo ele. Eu acho, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada melhor, rapaziada. Porque eu acho que era isso mesmo, tá? Não, acho que não. Acho que eu tô pagando de maluco aqui, mano. Dá pra juntar aí os caras no cantinho? Ah, não quero subir a montanha, pô. Não, não, rapaziada. Ele vai pra qualquer lado que ele quiser, tá ligado? Não, eu tô pagando de maluco. Ah, eu achei que, né, fosse assim. A mecânica ia ser interessante se eu controlasse ele, tá ligado? O lado que ele vai. Mas não, acho que eu não controlo, não. Já tem até V4 pra nós ativar, tá? Eu tô de mink, mano. Porque quem não acompanhou a live que eu fiz esses dias... Eu meio que coloquei ela pra ajudar uma galerinha a fazer uma raça V4, tá? Então eu meio que tava usando ela. Peguei a mais difícil sem querer, mano. Infelizmente aí. Ah, meu amigo. Ai, como que eu gosto dessa mink, cara? Essa mink aqui é sacana demais. É muito bom, mano. Ó, agora eu vou fazer o baita combo, véi. Ah, eu já tenho o dash. Eu tenho o dash? Vem cá, vem cá, vem cá. O pai vai fazer a play, ó. Ó a play, rapaziada. Ó a play, mano. Aí eu venho aqui, ó. Jogo os Snowflakes. Não, não é isso que é o Snowflakes, não. Então mais um. E esse aqui? Ah lá, meu mano. Bye. Mano, esse aqui... Esse ataque da mink é da hora demais, rapaziada. Combina com a Blizzard. Só muda que é verde. Foi mais um. Só que esse mano aqui não foi pego, não. Felizmente aí o cara foi... Aí eu venho no tornadinho, pegando um por um. Nossa, olha... E o melhor de tudo, rapaziada, é que quanto maior a distância da Shuriken, maior o range dela. Vou mostrar isso pra vocês agora, ó. Ela é que nem o ataque da Light. Se eu não me engano, a Light tem um ataque assim, que é o ataque do arco. Que basicamente é o ataque do arco despertado, tá? Da Light despertada. Basicamente, quando eu tô perto, ela joga numa certa área. E quando eu tô longe, mano, o ataque dela simplesmente fica maior, tá? Olha lá, ó. Eles até se juntam no começo ali pra pegar no cara, mas mesmo assim eles continuam... Não tem uma fruta que é assim? A fruta da areia, que ela meio que se junta no cara assim. Nossa, aquela fruta ali, você tem que ter mira, mano. Também aqui a gente liberou mais um ataque, tá? Que no caso é o Rolling Wind. Que pra quem não sabe, Wind... Tipo, eu lembro o que é Wind, mas não lembro o que é, tá ligado? Quer dizer, eu sei o que é, mas eu não lembro agora o que é. É isso que eu quis dizer. Mas eu vou ver agora. O Czinho dela... É um tornado, cara. E faz até nuvem, rapaziada. Ele faz até nuvem, mano. Mano, ela é muito boa, tá, rapaziada? Ela é muito boa, de verdade. Principalmente pra farm, mano. Eu imagino que quem conseguiu pegar ela no CA1 aí deve ter feito a boa. Se bem que eu nunca vi ninguém com ela no CA1, tá? Eu acho bem difícil. Mas, por exemplo, ela é uma fruta bem... Bem interessante, cara. Eu gostei, tá ligado? Você joga dois combinhos nele, aí depois você compra com a Shuriken. Meu amigo, muito bom, mano. Muito bom. Foi mais uma. O ruim é que ele é bem curtinho, né, rapaziada? Comparado ao X, ele é bem curtinho. A diferença do segundo ataque pro terceiro é, tipo... É grande e é mesmo tempo pequena. Porque, por exemplo, o segundo, ele faz mais um tornado de vento, tá? Ó, vou mostrar pra vocês agora. Ele faz mais um tornado de vento só, tá ligado? Ah, aí tô dando dano e ele dura mais que o outro, tá ligado? Ó lá. Ele ainda joga o cara pra cima. Na realidade, ele dá... Não, não, não. Eu achava que ele dava muito dano, mas é porque eu tô... Eu tô meio que, né, jogando em três. Em três bonecos diferentes, tá ligado? Mas aí, ele faz um ventinho, ó. E ele anda pros locais e joga os caras pra cima, véi. Mas já o terceiro, ele faz um vento bem mais... Bem mais... Bem mais forte, tá ligado? Um vento que dá realmente dano nos caras. Dá mais hit, né, nos caras. Mas ele não dá tanto dano quanto o outro, tá? Apesar dele ser uma skill com mais hits, assim, e mais forte de level, assim, ele não dá tanto dano quanto o outro, tá? Ele não chega nem perto. Ó lá, ele dá, tipo, sei lá, o segundo dá mil a mais, mano. Mas tá, não deixa de ser boa, não. Na verdade, é bem boa, mano. É bem boa mesmo. Foi mais uma. A gente vai terminar... A gente vai terminar esse vídeo aqui no amanhecer, mano. Ó lá, rapaziada, ó. Mano, da hora. Da hora, tá ligado? Da hora. E ela não é uma fruta difícil de upar, tá? Eu acho que, sei lá, por exemplo, eu sempre cito o Cia 1, tá? Mas se você estiver no Cia 1, você vai conseguir upar com ela aqui de boa, tá? Muito de boa, mano. Todas as skills dela são em área praticamente todas. É literalmente todas, mano. É literalmente isso. Todas são em área. Você vai conseguir pegar um monte de boneco junto, tá ligado? Olha isso, rapaziada. Ela combando com a Minky, mano. Meu Deus, cara. Que absurdo. Ah, isso aqui pra derrotar um Cia, meu amigo. Rapaziada, olha. Aqui, ó. Essa aqui... Ó, de novo, mano. De novo eu vou colocar ela nos meus top fruta, tá? Mas, mano, olha só. Essa aqui é oficial, mano. Com certeza eu vou tentar tirar um PvP com essa aqui, tá? Não sei, mano. Ela parece muito boa. Tipo, alguns podem pensar que ela é bem lenta, tá? Porque isso dá um pouco a entender. Os ataques delas não são tão... É... Sei lá. Não são tão combinados que nem as outras frutas. Mas em compensação, mano. Ela print muito, cara. Ela... Demais, assim. Eu... Mano, eu... Eu me pergunto como que o cara vai sair de um furacão desse, tá ligado? Eu me pergunto direto isso aqui, ó. Enquanto eu tô jogando, eu me pergunto, velho. Aí você comba com a Minky. Ah, não sei, plegue. Não vale raça nos PvP. Mas mesmo assim, mano. Você comba com a Minky aqui, ó. Sei lá. Você joga alguma coisa. Talvez até o... O furacãozinho da... Talvez até o ataquezinho da... Como é que é o nome daquele ataque lá, velho? Esqueci o nome, velho. Talvez até você consiga combar com... Com as duas espadas lá, mano. A CDK, tá ligado? Com o furacãozinho dela ou então naquele que você avança, meu amigo. Me diz, ó. Se você joga isso aqui e o cara voa pra cima, como que você não vai conseguir acertar o cara, é... Com aquela primeira skill lá que dá um dashzão. Com a CDK. Tá ligado? Dá pra acertar de boa, mano. Dá pra acertar de boa, velho. O cara toma ainda... Nossa, velho. É com ela mesmo. É com ela mesmo que eu vou testar, rapaziada. É com ela mesmo que eu vou testar. Vou fazer o vídeo aí pegando e vocês vão ver, mano. Vocês vão ver como é que vai ser a preta isso aqui. Ah, na hora que eu joguei a churiquinha, os caras voaram, mano. Não sei, vai pegar um no alto aqui. Toma. Tá, mano. Literalmente mais 33 ataques, tá? Eu acredito. A gente vai conseguir aí fazer a nossa... O nosso último ataque da Blizzard, tá? Que é o Blizzard Domain. Domain, assim... Sem saber de inglês nenhum. Só chutando aqui. Eu acredito que seja, tipo, dominação Blizzard, tá ligado? Não, acho que dominação é Dominade, né? Não sei, não sei, não sei, mano. Domain é alguma parada aí que eu não tô ligado, não. Mano, e uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, rapaziada, que eu acho que eu não comentei, é sobre o voo dela, tá? Eu já tinha visto que o voo dela era muito apelão, tá? Principalmente pra farm. Ele é muito bom mesmo. Eu tô vendo aqui agora que, cara, ele é absurdo de bom, mano. Olha isso. O cara fica tomando dano e ele fica sendo ricocheteado e tal, tá ligado? Fora que ele der... Mano, eu chuto aqui que ele dá mais ou menos aí uns... Talvez uns 2k em 500, tá? Eu vou testar sozinho depois no NPC sozinho. Mas eu acredito que inicialmente ele é bem de sair, tá? Ah, não. Acho que ele é bem menos, tá? Acho que eu vi agora. Não sei se eu citei em um só, mas ele deu, tipo, 2k de dano. Então, acho que ele é menos. Tá? Mais uma vez aí de Mickey V4. A Mickey V4 tá fácil de aparecer, né? Eu não tirei nenhum PVP de Mickey V4, rapaziada. Depois eu vou testar. Shuriken. Olha lá, mano. 227, rapaziada. Meu amigo, cara. Fácil, viu? Fácil, fácil. Em meia hora aí a gente conseguiu upar bastante, mano. Ah, gostei. Gostei dela, rapaziada. Nossa, o cara ficou com nada de... Literalmente nada de vida. Vem tornado. Ah, ela dá um casinho só, rapaziada. Eu vou testar agora pra vocês verem. Mas eu acho que o voo ele dá um casinho só, tá? Ah, se for um casinho, acho que ela tomou nerf. É realmente um casinho. Mas o hit dele é bem grande, tá? Vai dando mil, 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 assim, bem rápido. Mas eu acho que ela foi nerfada, então, né? Não sei. Eu não sei se ela é realmente esse dano aí. Porque mil por segundo é realmente muita coisa, tá ligado? Vou mostrar esse cara de furacão o máximo que eu conseguir. Aí, acabou. Agora eu vim ao nó da Blizzard. Jogo mais um pra completar. Os caras vão voar e vão se juntar mais uma vez. Ah, qual é, mano? Os caras caíram tudo aqui. Cara, eu tava observando esse ataque aqui, rapaziada, da Shuriken. E eu percebi, mano, que os caras... Eles foram muito criativos, tá? De verdade, mano. Eles usaram os flocos de neve como Shuriken, mano. Isso é... Sei lá, eu achei muito bonita essa parada, tá ligado? Ó, deixa eu primeiro jogar isso aqui. Mas se você reparar bem, mano... Olha só, são floquinhos de neve, mano. E eles usaram como Shuriken, tá ligado? Tipo... Sei lá, eu achei bonito, mano. Achei muito bonito, assim. Tava observando aqui e achei uma sacada genial, mano. 48, mano. Mais dois levels, rapaziada. Dois. Só doizinho, mano. Acho que derrotando esses NPCs aqui é GG, viu? A gente vai liberar o último ataque e vamos ver qual é o total força da Buda. Eu ia falar da Buda. Nem é a Buda, mano. Da Blizzard. Foi mais uma. Mano, eu queria poder lançar meu Shuriken pelo alto. Na teoria dá, mas é difícil de acertar. Vem cá, meu mano. Você junta aqui a nossa... Nosso esquadrão. E seja completamente aniquilado, tá? Deixa eu... Deixa eu bater nesses caras e juntar eles um pouquinho pro meio. Porque agora, mano, eu vou usar o último ataque da Blizzard que a gente acabou de liberar, mano. Olha aí, ó. É esse aqui a apelação, tá? É esse aqui. É esse aqui. Aí você junta com o Tornado. Você junta com mais o outro Tornado. E, mano, Hit Infinito. O ruim é... Eu achei assim, particularmente, achei que ele acaba muito pouco, tá? O Daveno. Você pode ver que o Daveno dura horas ali. O maluco só tomando dano. Vários danos, vários danos. E nesse aqui não foi parecido, tá ligado? Infelizmente aí... Ele é bom, rapaziada. Ele não é ruim. Mas... Ele poderia, né? Ele poderia ser um pouco melhor, tá ligado? Ele poderia ter uma duração maior, eu diria. Porque, tipo, ele dá um bom dano na teoria, tá ligado? Dá um bom dano. Só que, mano, como eu disse, rapaziada, o Daveno é sensacional, tá ligado? O Daveno, ele realmente não tem fronteiras, mano. Rapaziada, cheguei aqui no castelo, tá? Pra gente fazer aquele esquema e a gente testar as habilidades. O ruim é, mano, tá quase escurecendo, então eu vou ter que ir rapidão aqui, tá ligado? Basicamente, o primeiro ataque se chama Snowflex, tá ligado? Snowflex Shuriken, pra ser mais exato, tá ligado? Que ele joga shurikens no cara, tá ligado? Como eu disse, eu achei muito bonita as shurikens que eles fizeram de gelo, tá? Achei que tem tudo a ver. Achei muito legal, de verdade. E, basicamente, você joga ela, elas explodem. E quanto mais longe, talvez ele não acerte todas. Mas aí o range dela é maior, tá? Você pode acertar o cara com uma, pelo menos, e acabar com o regime de vida dele. Já a segunda, mano, ela faz literalmente um tornado, tá? Olha só. Esse tornadinho, rapaziada, sinceramente, de verdade, eu achei ele melhor do que o do terceiro, tá? O do terceiro é, basicamente, esse aqui. Que ele fica parado, só que ele dá uns hitzinhos de neve, tá? Mas, sinceramente, como eu disse, mano, eu achei esse aqui melhor. Por quê? Esse aqui, mano, além dele jogar os caras pra cima, o outro também joga. Mas ele também se move, rapaziada. Então, isso impede do cara, sei lá, fugir no haki, tá ligado? Então, ele é bem bom por causa disso. Esse aqui, ele dá uns hitzinhos no cara, tá? Mas ele, tipo, ah, ele é bem paradinho e ele dura muito pouco também, mano. Muito pouco mesmo, tá ligado? Já de última skill, a gente tem o nosso voo, tá? Que foi o que eu achei mais roubado. Basicamente, como vocês viram, ele dá um casinho de dano por segundo. É bom. É, porque ele dá aqui knockback. Então, sei lá, se o cara tiver combando, você pode usar esse aqui pra escapar, talvez, tá? Talvez ele funcione pra escapar. E o nosso último ataque, tá? Que é 250, mano. Ele se chama Blizzard Domain. Eu não sei o que significa Domain, mas eu pensei que fosse dominação, mas eu acho que não é isso não, tá? Mas depois eu vou ver no Google Tradutor. Mas aí, basicamente, ele faz essa área toda aqui, ó. Que, mano, isso aqui, eu não vou mentir, rapaziada. Isso aqui, ele é pico da Venom, tá? Só que, cara, ele dura muito pouco, rapaziada. Se eu não me engano, o da Venom dura bem mais, cara. Você fica ali horas ali. O cara, mano, o da Venom, ele dura tanto, rapaziada. Ele dá tanto dano também, que o cara não consegue ficar lá dentro. Se ele ficar lá dentro, mano, é, tipo, loucura. Tá ligado? É loucura, mano. O cara não sai de lá vivo nem a pau, mano. Nem a pau. Mas eu não vou mentir, tá? Esse ataque também parece ser muito bom pra você fazer raid, tá? Raid que tem vários bichos aqui em volta. Ele deve ser muito, deve ser maravilhoso. Ele o da Venom também, né? Ele, o da Venom. Se eu não me engano, tem outras frutas que também tem esse tipo de range. Mas, cara, sinceramente, essa foi a única utilidade que eu achei pra ele, tá? Num PVP, mano, se o cara saiu daqui, é que nem a Domínio. Se o cara saiu de dentro da Domínio, GG. O cara não faz mais nada, tá? Mas como eu nunca dou nota, mano, pras frutinhas, dessa vez eu vou dar uma notinha, tá? A minha notinha pra Blizzard, mano, vai ser 6.5, tá? Quer dizer, vai ser 6 de 10. Por conta, mano, que o único ataque que eu gostei mesmo dela, assim, na verdade, teve uns 3 ataques que eu gostei dela, tá? Que, no caso, foi esse furacão aqui. Como eu já disse, eu achei ele muito bom. E também teve o shuriken. E o voo dela eu também achei bem bonzinho, tá? Mas de resto, rapaziada, eu achei bem paia, tá? Eu acho que poderia ser muito melhor, mano. E é por isso que eu dei 6 de nota. Mas é isso, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? A Blizzard é uma fruta aí que eu acho que poucas pessoas usam. Eu mal vejo ela no mapa, tá? Raramente a gente vê um. Eu sei que eu falo isso de todas, mas dessa vez, mano, é realmente. Raramente a gente vê uma Blizzard, rapaziada. Mas aí, rapaziada, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mano, esse vídeo aqui de fruta, como eu sempre falo no final do vídeo, rapaziada, dá muito trabalho pra fazer. Esse aqui não deu tanto porque a maestria dele é 250. Mas quando é 300, 350, até 400, que nem foi a Dragon, mano, é muito difícil. Então, mano, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, mano, que isso me ajuda demais. Tem meus outros canais que vão estar aí na descrição, caso você queira ir lá pra me ajudar demais, tá? Porque, como eu disse, rapaziada, vai ter atualização aí e ninguém sabe como é que vai ser. E esse é meu medo, tá ligado? Imagina se eu não consigo mais gravar blocks, mano. Imagina que loucura, velho. Imagina se ninguém conseguir mais gravar blocks, tá ligado? Então, mano, ó, deixa o likezão aí, inscreve no canal. Tamo junto, mano. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho